Pra quem já me acompanha mais tempo e tinha ficado chateado que no outro vídeo o rosa não pegou muito, que eu já fiz um vídeo assim no canal tentando fazer meu cabelo ficar rosa. Agora a hora chegou, meus amigos! Fala, Gal! Tudo bem com vocês? Como é que tá tudo bem? Tudo ótimo? Agora eu sou uma nova mulher, um novo cabelo e eu preciso explicar pra vocês, né, por que que tá acontecendo isso. Na verdade a maioria deve saber, vocês não sabem, eu vou explicar agora. Eu fiz uma promessa no canal da Campos que se ela batesse 10 milhões eu pintaria o meu cabelo de rosa e aqui está a minha promessa cumprida, promessa dívida, gente. E aqui, ó, bom, eu pintei o cabelo mesmo, na verdade o que que acontece? Eu passei tonalizante. O tonalizante, ele demora alguns meses pra sair, de 2 a 3 meses pra sair. E ele vai desbotando rosa, vai ficando rosa mais claro, mais claro, mais claro. E depois eu acredito que eu tenho que pintar de novo de louro, descolorir um pouco mais. Eu não sei direito como funciona o processo final. Mas eu realmente fiz, ó, pintei a parte... Pintei ele todo, né, só que ele não pegou na parte da raiz, porque a raiz é preta. E o tonalizante pra pegar, o cabelo tem que estar descolorido. Enfim, já expliquei pra vocês. Eu desconfesso que eu fiquei muito chocada na primeira hora, assim. Porque, gente, eu amo meu cabelo do jeito que ele é, assim, de verdade. Eu não gosto de mexer. Então pra mim foi difícil olhar e falar, meu Deus, eu realmente tô com o cabelo rosa. Nunca eu tinha pintado de colorido, nunca tinha feito nada disso. Então foi um baque. Mas depois eu gostei, assim, hoje eu acordei e a minha mão tava toda rosa. Gente, olha aqui, dentro da minha unha. Manchou, não teve jeito, porque, né, esse produto, ele mancha mesmo. Minha unha tava branquinha, tá meio rosa. Enfim, mais um vídeo, não é sobre isso. O vídeo é... Eu pintei e eu desapareci das redes sociais. Eu não postei stories, eu não postei foto. E eu não fui na casa da minha família. Então eles não viram ainda. Eu não moro com eles, pra quem não sabe. Quem chegou aqui caiu do nada, eu sou casada, já tem quase dois anos. Então, o Lucas viu, ele me ajudou no processo, ele fez tudo. Mas a minha família não viu ainda, os meus pais e minha irmã. Então eu vou lá na casa dos meus pais, eu vou ver quem tá lá. Porque agora eu moro bem pertinho deles. E eu acho que vai ser muito engraçado, por quê? Uma breve história pra vocês. O meu pai, ele ama o meu cabelo. Ele ama o meu cabelo. Assim, eu acho que ele ama mais o meu cabelo do que ele me ama. Tô zoando. Mas ele gosta muito do meu cabelo. E ele sempre me incentivou a deixar o cabelo um pouco mais natural, porque ele achava sempre muito bonito. Do jeito que era. Então eu acho que ele vai sofrer um mau baque. De verdade. Eu tô muito ansiosa. Deixa o seu like, se inscreve no canal. E é isso. Vamos lá pra ver como é que vai ser a reação deles. Gente, o Lucas... Também se você não sabe quem é o Lucas, o Lucas é o meu marido. É porque vai que tem gente que tá chegando agora e não sabe nada, não entende nada. Tô tentando situar ele, dizendo que eu não moro com a minha família. O Lucas, eu não tive como trollar ele com isso, porque a gente mora junto. Então ele me viu pintando. E ele ajudou, né, amor? Nossa, foi dureza. Não, foi dureza. Porque não pegou de primeiro. Ficou tudo sujo, viu, pessoal? Tudo sujo. Ficou assim, tava nojento. Eu sujei o meu shampoo todo de rosa. Sim, vocês não têm noção de como que foi. E o Lucas me ajudou muito. Né, amor? Ele não aguentou a barra direito, porque ele tinha que ficar puxando meu cabelo aqui. E aí eu chamava ele toda hora. E depois eu ainda chorei, né? Depois que eu tinha acabado de fazer. Não foi, amor? Sabe qual que é o apelido dela agora, gente? Foguinho. Cabelo de fogo. Não vai ficar falando. E não é vermelho, é rosa. Ele cismou que, gente, que é mais rosa do que é esse. E ele tá falando que tá vermelho. Enfim, mas o Lucas me ajudou muito. E aí agora nós vamos lá. Vamos ver como é que eles vão reagir, minha mãe e meu pai. E é isso, galera. Fica no canal aí. E quem sabe eu pinto meu cabelo de outra cor depois. Né, qual youtuber que nunca pintou um cabelo? Difícil de achar, porque pintar cabelo é moda, é moda. Então é isso, vamos lá. Agora eu vou chegar aqui, na casa dos meus pais. E eu tô com o cabelo preso, mas eu vou soltar. E aí vamos ver qual vai ser a reação deles. Eu vou entrar filmando. Eu tinha desaparecido dos stories, gente. Tipo assim, eu não tava dando as caras, porque eu não queria que eles vissem. E eles não viram, que eles vão ver agora. Então vamos lá. Cabelo solto, cabelo rosa, e amostra. E vamos lá. Ó. E aí, pai. E aí. E aí. O que você tá mandando? O que é isso? O que é isso? O que aconteceu aí? Aconteceu isso que você tá vendo. Não, não brinca não. Mas vocês saem, o que que é isso? Isso é igual aqueles espelhos que eles passam no canadão. Infelizmente, eu queria que fosse. Não, mas tá. Deixa eu ver. Eu queria que fosse. Não, mas não foi ruim, não. Nossa. Nossa. gente, o meu pai é a pessoa que mais ama o meu cabelo em toda a vida. Ele não deixa eu fazer nada no meu cabelo. Eu sabia que a reação dele ia ser essa. Agora, vocês viram que ele ficou 30 segundos bebendo água? E ele achou que não... Eu não entendi. Eu tô aqui filmando. Eu acho que ele não viu. Ele não tinha visto. E é óbvio que a preocupação dele é que o meu cabelo estragou. Não, pai. Isso aqui é tonalizante. Ele vai sair com mais ou menos uns dois meses. Não sobrou nada. Não, meu amigo. Passaram lá, né? Tô com espelho. Ô, meu amor. Meu pai querendo te descer a rosa, meu amor. Aí não. Fala com ele. Aí não, papai. Mãe. Oi. Ei. Ah, mentira. Dá de brincadeira. Você passou spray? É piadinha? Você passou spray. Não, eu queria que fosse trollagem, mas não. Eu realmente passei tonalizante no cabelo. Nossa. Ficou muito rosa, né? A vez que você passou, não pegou tanto. Aí agora pegou porque eu tô loura. A cara da minha mãe de triste, gente. Os meus pais gostam do meu cabelo, né? E vê um trem desse que eles ficam chateados. Não, mas esse rosa também é bonito. Ficou bonito. O problema é que vai desgotando. Ele nunca mais vai voltar a ficar louro. Passa de brinca. Não, ele vai ficar rosê, né? Ele vai chegar num tom rosê. Bom, agora eu tô em casa. A minha irmã veio aqui pra poder gravar comigo. Ela não tava lá na casa dos meus pais porque ela tava resolvendo umas coisas de prova dela. E aí, agora que ela vai ver. Então, ela tá chegando aí. Eu vou mostrar pra vocês a reação dela. Mas ela vai ficar mais chocada de todas. De todas, de todas, de todas. E aí, nega. Eu sei que tá muito rosa. Nem rosa. Isso aqui tá quase um roxo. Tá quase um roxo, né? Gente, tá muito rosa. Tá muito rosa, né? Deixa eu ver. Meu Deus. Não, eu amei. Você quer pintar as rosas também? Não, né? Não. Ah, não, mas ficou bom, né? Eu amei. Muito Monster High. Monster High? O que é isso? É a boneca que tem água rosa. Gente, não tem internet ainda, né? Tem Wi-Fi aqui agora. Tem? Quais? Então tá, então. Ó, gente, é o seguinte. O que aconteceu aqui? Eu pintei, mostrei a reação pra minha família. O Lucas, ele já tinha visto. Ele me ajudou a pintar o cabelo. Então, eu não fiz nada com ele, porque não teria graça, né? Inclusive, ele que ficava me ajudando quando as mechas não pegavam. Aí ele botava, me ajudava. Eu botava meu cabelo pra trás. A gente ia na mecha por mecha. Mas é isso. Bom, ela quer falar uma coisa. Gente, vê se não tá igual. Vê se não tá igual, Monster High, gente. Vê se não tá da sem fim. Gente, para. Para. Tá o mesmo tom de rosa. Gente, só colocar uma bota aqui, ó. Uma bota. Uma bota rosa que no caso eu não tenho. Cadê de prancha e vamos. E vamos embora. Mas, bom, galera. Foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa aí foi a reação da minha família. Foi engraçado porque nenhum deles tinha visto nada, nada, nada. Como eu falei pra vocês, eu tinha dado uma desaparecida nas redes sociais. E quem me segue sabe mesmo que eu fiquei dois dias sem mostrar o meu rosto. Porque o primeiro dia eu tava fazendo o cabelo. E o segundo dia eu tava querendo esconder mesmo pra poder fazer esse vídeo. E hoje de manhã, que é quarta-feira, eu mostrei a reação deles. Enfim, foi o primeiro dia que eles me viram. E essa é a graça de morar com a minha família também. Eu posso fazer essas surpresas pra eles que eles nem vão desconfiar. Mas, enfim, foi esse vídeo. Gente, eu tropecei. Mentira. Você do pessoal sério, real. Aonde, Ayla? Misericórdia, gente. Misericórdia. Bom, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí. Se inscreve no canal. E quem sabe, gente, quando eu bater um milhão, eu não pinto meu cabelo de outra cor. Sim, um azul pra ser outro ou não ferrar, hein? Vamos ver, quem sabe. Bate a meta aí de likes 10 mil. Vamos ver se esse cabelo fica de outra cor, né? Qual que é o youtuber que nunca fez isso, né, gente? Se eu puder agatar, eu... Qual é o youtuber que não pintou o cabelo aqui? É o primeiro pé. Exatamente. Então é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Vou só fazer um adendo aqui. Vou continuar por mostrar pra vocês como é que fica quando lava. Olha como que já clareia, gente. Parece que é o... Olha aqui. Começa a ficar um rosa claro, tipo rose gold, sabe? Pra quem nunca passou tonalizante, achei válido, né, explicar o que que é, porque ele fica realmente desse jeito o cabelo. Depois ele vai dando uma realçada bem clarinha até... Eu acredito, né, que desapareça, mas eu não sei porque eu nunca pintei assim. Quer dizer, eu já tentei e tinha dado errado. Então eu não sei como vai ficar. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Eu já tô sem batom, tenho nada, mas tô com uma makezinha básica aqui, né, pra poder fazer gravar outro vídeo. Mas é isso, gente. Um beijo. Tchau!